Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e hoje vamos falar dos lançamentos que tiveram no mês de maio. Mas antes de continuar, quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixem o like e comentem se a gente deixou algum disco, algum lançamento de fora ou algum destaque no mundo do rock metal que ocorreu no mês que passou. Também quero aproveitar e convidá-los a seguir o nosso perfil no Instagram, sim, lá a gente avisa quando surgir vídeos novos ou alguns spoilers ou alguma coisa relacionada ao universo do rock metal, beleza? Bom, agora sim, chega de enrolar, prepare o santo graal, fique tranks e com vocês com a narração de Douglas Pinheiro em mais um quadro do Descomentando. Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o nosso quadro Descomentando, lançamentos 2021, mês de maio. E o primeiro lançamento do mês de maio é o novo álbum de estúdio da banda Artillery, o álbum se chama X. E para quem curte um thrash metal na linha do Antrax, um thrash mais leve, esse é o disco totalmente recomendado, destaque para o vocalista, isso mesmo, um vocalista com a voz jovem, moderna, bem atual, que vale a pena e que se encaixou muito bem com essa sonoridade. Esse álbum X e o disco anterior do Artillery vale muito a pena ter e ouvir. Lembrando que esse disco saiu nacional. Para quem curte hard rock, o ex-vocalista do Michael Shake Group, Rob McAuling, está lançando o seu segundo disco solo, Stand It On The Edge, um excelente trabalho com aquele hard rock oitentista que só a Frontiers Records sabe trazer. Eles resgataram o Rob McAuling, trazendo de volta aquela sonoridade oitentista. Se você é fã de Michael Shake, vale a pena escutar esse trabalho solo do Rob McAuling. E se você é fã de Antrax, o baterista Charlie Bernetti lança seu disco solo, Sleevelinger, que nada mais é que um disco de covers bem interessante, bem bacana, vale a pena ouvir. Ficou bem interessante o trabalho. Para quem curte, é claro, discos de cover, esse ficou sensacional. Se você é fã do Antrax, vale a pena conferir o trabalho solo desse grande baterista, o Shelly Bernetti. Outra banda bem interessante, que nos anos 80 foi considerada uma banda fraca, claro, nunca foram, Sirichungol com o EP Half Past Human. Quem gosta da sonoridade desta banda, que faz uma espécie de um doom metal ali na linha do Black Sabbath. Tem um vocal bem diferente, bem esquisito, mas que vale a pena conferir. É um trabalho bem interessante. E para os fãs de Out Brigade, o seu vocalista, Molly Kennedys, lança seu segundo trabalho solo, o excelente The Idols of Mersh. É, isso lembrou o título de uma faixa instrumental do Iron Maiden, né, do Album Killers. Claro que não tem nada a ver com Iron Maiden, tá? Mas para quem curte Malick Kennedys, né, vocal do Alto Brigade, vocal da carreira solo do Slash, tá aí o disco solo dele. Excelente trabalho, que vale a pena conferir. E para quem curte discos ao vivo, a banda Stend está de volta, com o excelente Live In It's Been A Willing. Um excelente live álbum que vale a pena, sim. Conferir. É, meus amigos, os lançamentos 2021 estão excelentes, tanto em álbuns de estúdio, quanto em álbuns ao vivo. Outra banda que lançou o disco ao vivo foi o Amorpes, o Live After The Hell Sing, o Issa Rao. Outro excelente disco dessa banda, que traz uma sonoridade incrível se você ainda não conhece o trabalho do Amorpes. Começa por esse disco ao vivo, que tá bem bacana, tá bem interessante. Candemas, Green Valery Live. Essa banda dispensa apresentações do metal da melhor qualidade, em um ótimo disco ao vivo, com a formação atual. Ficou show de bola, sensacional. Vale a pena ter e ouvir o novo ao vivo do Candemas. O ex-guitarrista do Acept, Rem Frank, em mais um disco de estúdio. Vale a pena acompanhar a carreira solo dele. O álbum se chama Two For A Lie. E ficou muito bom. Heavy metal de primeira qualidade. Desde sua saída do Acept em 2015, que Rem Frank vem investindo pesado em sua carreira solo, lançando ótimos discos. E encerrando os lançamentos do mês de maio, vamos falar de um dos discos mais comentados, mais esperados, mais falado nos últimos tempos. O primeiro trabalho solo do ex-vocalista do Angra, Edu Falaski. Vamos falar de Vera Cruz. A carreira solo de Edu inicia-se lá no ano de 2017, quando ele começa a fazer uma turnê, onde o setlist era focado em sua fase no Angra. Quem deu o conselho pra ele fazer esses shows, fazer um repertório focado no Angra, foi o Julian Turner, ex-Raybun, ex-Dipurple, que incentivou o Edu a investir na fase dele no Angra. E foi o que o Edu fez. Fez uma longa turnê, passando por todo o Brasil, tocando sua fase no Angra. E no ano de 2020, ele lançou um CD e DVD ao vivo, que só saiu no Japão. Aqui no Brasil não saiu por questões nebrocráticas, contratuais. E claro, pelo Rafael Bittencourt do Angra, que não permitiu que esse material fosse lançado aqui, saiu o CD e DVD Tempo of Shadows in Concert, orquestrado. O Edu trouxe na íntegra este álbum, Tempo of Shadows, tocado na íntegra com orquestra, que ficou sensacional. Show completo disponível no YouTube. A mesma coisa, o áudio do show. Vale a pena conferir. E claro, 2021 saiu o primeiro trabalho solo de Edu, Vera Cruz. Doze faixas sensacionais, onde o Edu bebe da fonte do Tempo of Shadows. Se você curte o álbum Tempo of Shadows do Angra, sem sombra de dúvida, Vera Cruz de Edu Falasque, vai na fonte. Bebe da fonte, Angra. Sem contar com os convidados especiais. Temos Max Cavaleira, que fez uma faixa sensacional. E a inusitada participação de Elba Ramalho, que se encaixou muito bem ali com o Edu Falasque. Vera Cruz surpreendeu, vem chamando a atenção, vem se destacando e o disco está sendo lançado de forma nacional. No Japão, já é um dos discos mais vendidos. Edu Falasque, carreira solo, fazendo sucesso no Japão. Vendendo muito bem, tanto o DVD, Tempo of Shadows in Concert, quanto o seu primeiro trabalho solo, Vera Cruz. E tudo indica que o Edu Falasque vai investir pesado aí na carreira solo. O Alman, que era seu projeto anterior, após sua saída do Angra, pelo jeito vai ficar de lado. E o foco do Edu vai ser as músicas inéditas da carreira solo, com os clássicos do Angra de sua fase. Edu tem discos bem interessantes, ficou um bom tempo no Angra. Novo disco, primeiro disco solo de Edu Falasque. Claro que o canal Vlog Rock não deixaria de falar desse excelente lançamento. Esse disco não poderia passar em branco aqui no canal. A gente com certeza iria comentar este grande disco. Foram poucos lançamentos nesse mês de maio, mas claro que a gente não deixaria de fazer esse vídeo mensal para vocês que gostam e curte esta sessão aqui no canal Vlog Rock de lançamentos 2021. Aguardamos vocês no próximo vídeo. Obrigado, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!